É galera, estamos aqui dando uma olhada, está super bem vestida, blusa meio rosa, cor de goiaba. E você pode fazer a tua camisa, se a gente ficar olhando em 3D, vai sair a palavra Jesus, amor. Jesus? Jesus é bom, sem ele a gente não vive. Como é que está o meu amigo Canhota? Está animado, Canhota? Eu estou muito animado. Animado? É animado. Muito boa tarde. Hoje tem o Mengão, o Mengão joga hoje. Joga hoje o Mengão e outra coisa, até que enfim, botar o Leonardo Moura na lateral, seus desgraçados. Depois do que você falou, né? Pois é, estão querendo o que? Fazer historinha? O cara é o melhor lateral que tem aí, e já vai embora. Eu já tinha pego a trouxa e já tinha ido embora há muito tempo. Você foi embora do Flamengo por causa de sua vez, saiu do Flamengo e foi embora. Exatamente, agora quero fazer uma pergunta para a moça aqui. Já, já você faz. É agora? É agora. Como é que é o nome do carro que é? Você gostou? Chepsy. Chepsy. Eu não sabia que ia lá a Cayenne. Que pobreza, que pobreza. No Paraguai tem um mundo. É chepsy. Olha só, galera. Flamengo estreia hoje na Copa do Brasil contra o Brasil de Pelotas lá em Pelotas. E o Vanderlei está escondendo o time, mas a tendência é o Leo Moura de lateral direita e o Pará de lateral esquerdo com o Thalisson voltando para o banco. O Thalisson é muito tímido, alagoando, aí está devagar. Então o Pará vai de lateral esquerdo. O Pará de lateral esquerdo, de lateral direita, qualquer lugar que ele jogar, a mesma coisa, não joga nada mesmo. Mas o Leo Moura vai de lá. Alexandro e Eduardo da Silva na frente, junto com o Cirino. Está bom esse time aí? Dá para ganhar do Brasil de Pelotas? Que está bem no Campeonato Gaúcho. Está dando trabalho. É o quinto colocado no Campeonato Gaúcho. Que o Campeonato Gaúcho é um campeonato fraquinho, né? O Grêmio está uma porcaria aí. Exatamente. E o Inter tropeçando aí e tal, mas vai para a Libertadores. Bom, mas o problema é que é na casa do cara. Então tem que ter certo cuidado. O time do Flamengo, tecnicamente, é melhor ter que se impor. Não tem nada que jogar atrás à base de contra-ataque. Tem que jogar pressionando a galera. Flamengo, 2x0. Está bem, 2x0 mata o jogo da volta. Dois gols de diferença, não tem o jogo da volta. Ó, casal 20 agora tem busto. Aliás, uma justa homenagem. Fluminense fez uma homenagem ao Austin e ao Assis. Colocando, olha aí, olha que beleza. Eu tenho uma justa homenagem também a fazer. É? E o, olha lá, o Assis e o Austin que a vida é engraçada. Eles sempre foram grandes amigos. Isso. E curiosamente, um faleceu e logo depois o outro também foi embora. É verdade. Que coisa, né, Jéssio? É verdade. Que ligação espiritual, hein? Eles eram muito ligados. Infelizmente. É. Foram dois grandes jogadores. É, e duas primeiras jogadoras legais. Exatamente. Pessoas da melhor qualidade. Agora estão procurando um cara para... Ajudar o Fred. Olha quem está na praça. Quem está na praça? Você acha que resolveria para... Eu te falo aqui. Brocador. Exatamente, garoto. Vai voltar. Broca, broca, broca. Broca no flúor. Bota aí. Bota o broca. Para ajudar o Fred. Pelo menos para correr pelo Fred. É. E o Fred precisa de dois caras na frente. Rápido. Para quê? Para ele ficar à vontade lá. Só esperando. Esperando. Ele bota para dentro. Fazer gol. E a galera. E o brocador corre para caramba. O brocador briga. Briga. O brigador. Olha aqui. Eu também tenho uma sugestão aí. É? A fazer para a CBF. Pega o busto do Zagalo e bota na frente do prédio da CBF. Mas lá é o Marinho. E esse fez tudo. É. Tudo. E mais alguma coisa. Esse tem história de verdade. Esse tem história. Pelo futebol brasileiro. É. Pelo Botafogo. Pelo Flamengo. Um monte de gente aí. Se o Zagalo fosse europeu. Cassildes. É. Já pensou? Aqui a gente não valoriza o que é nosso. Exatamente. Infelizmente é assim. Olha só, gente. Vamos falar agora do líder. Quem é o líder? Botafogo. Botafogo. Campeão. A Nath fica toda feliz. Vai a diretoria e renovou o contrato do Jobson. Está estudando. Acho que está na hora. O cara parece que está recuperado, hein, Gerson? Parece que botou a cabeça no lugar. Exatamente. Era uma vibe boa. Era o que faltava. Porque se ele jogar o que está jogando, mais hoje, mais amanhã, ele vai para a seleção. Ele sabe jogar. Sem sombra. Tecnicamente, ele é muito bom. O problema dele era outro. Mas parece que agora está legal. Parece que agora está legal. E ele está se dando muito bem. Vale a pena bancar. Vale a pena renovar o contrato dele. É. E ele está se casando bem com o Bill ali. Jobson, Bill. É. Tabelinha, tabelinha. Jobson, Bill. Já tem fila para tirar foto do Bill, hein? Jobson, Bill. O Bill está mandando bem ali. Agora sabe quem vem aí agora? Manda aqui no Gilção. Manda aqui no Gilção. Manda aqui no Gilção. Quem é? Don't go break in my heart. Don't go break in my heart. Já, já vem aqui. Da janela, o horizonte, a liberdade de uma estrada, eu posso ver. Se você entrar, eu vou jogar. É o músico de Roberto Carlos. Ah, falou. O que gosta dessa música é o Tchaque. Tchaque, para quem você amar. Vem cá, irmão. Vamos falar do Vascon. O Vascon está bem. Ganhou do seu time, ganhou do Fluminense. Está aí com o Lucas, que o garoto veio e tal, deu o recado. Vai continuar no Vasco. Exatamente. A coisa está muito bem. O Vasco vai pegar agora o Resende. Pena que o Guinha Azul está fora, terceiro cartão, que é normal, né? É, exatamente. Três jogos, três cartões. Um, dois, três. Guinha Azul, dá um tempo, né? Agora, o Vasco, bem armado, bem montado. Agora, o ataque está funcionando. E a defesa, anota aí, uma das melhores do Rio, se não do Brasil. Tchau, hein, Carlos? Valeu. Como diz aquele amigo nosso, amanhã nós voltamos. Sir, muito sol, muita gente e obrigada. A gente vai ficar por aqui com muita gente. A gente vai ficar por aqui. A gente vai ficar por aqui. A gente vai ficar por aqui. Obrigado.